Ok amigos da RBC, estamos ao lado do marketólogo, consultor político, Carlos Augusto Maianelli que inclusive está lançando mais um livro sobre marketing eleitoral e este ano 2010, ano de eleição, vai bater um papo conosco aqui com a programação da RBC Maianelli, estamos aí, 2010, eleição para presidente da república, governador do estado de São Paulo nos estados de todo o país, quer dizer, um ano importante para a política, né? Qual é a função do marketing nesse ano, Maianelli? Olha, assim como nos outros anos, a função do marketing é credenciar o candidato perante os seus eleitores, é levar uma comunicação com mais clareza, com mais objetividade para que o eleitor possa decidir em quem votar. O que o marketing tem colaborado nas campanhas políticas? O que mudou pós a participação direta do marketing? Olha, o marketing ele nasceu em substituição ao coronelismo Antigamente os coronéis indicavam os candidatos e todo mundo era obrigado a votar O marketing como arma democrática, ele leva ao conhecimento do eleitor todas as condições de cada candidato para que ele possa, democraticamente, decidir em quem fazer o voto. E a sua carreira como escritor, o que te levou a estudar, a se aprofundar e a escrever livros sobre essa área? Olha, são 11 livros já sobre marketing eleitoral. Eu comecei em 1974, estou com 36 anos de profissão. Eu dou aula hoje em oito universidades fora do Brasil. Tenho muito orgulho de ensinar comunicação política na Europa. A cadeira em Salamanca, na Universidade de Salamanca, de comunicação política é minha. É um brasileiro falando de comunicação política num país, num continente muito mais velho que o nosso e nós estamos lá ensinando. Isso para mim é motivo de muito orgulho. Essa experiência toda que eu adquiri nesses 36 anos, eu resolvi colocar no papel. Primeiro, porque os cursos que nós damos, as aulas, as palestras, as pessoas sempre pediam alguma coisa no papel, uma apostila. E eu achava muito ruim fazer uma simples apostila. Então, em 1988, eu resolvi escrever meu primeiro livro, que hoje está na sétima edição. E aí, naturalmente, a carreira de escritor foi aparecendo. Em 1992, o segundo. Em 1994, o terceiro. E assim veio até lançar o décimo primeiro livro. O décimo segundo já está no prelo, que chama-se Jingles Eleitorais e Marketing Político, uma dupla do barulho, que deve ser lançado no ano de 2011. E agora, em 2010, eu tive a grata satisfação de pôr no papel tudo o que eu aprendi enquanto profissional de Marketing Político Eleitoral. As planilhas de montagem de um bom plano de Marketing, como apresentar esse plano para o seu cliente, os PPTs, como fazer isso, como redigir um bom plano de Marketing, enfim. É um livro prático, que quem quiser realmente desenvolver um plano profissional de Marketing Eleitoral, ele está prontinho para isso. Marnelli, o cidadão, o cara não é candidato, não é político, mas ele tem interesse em conhecer um pouco mais esse bom marketing. Esse livro também é voltado para aquela pessoa que não está atuando diretamente? Também, porque ele vai entender como é que o consultor trabalha e aonde o consultor pode ajudá-lo. Como é que o consultor chega às suas conclusões? Quais são os dados, quais são os elementos que são usados, quais são os cruzamentos que são feitos das pesquisas, tanto quali quanto quantitativas, para que nós possamos chegar em algumas conclusões e aplicá-las dentro das campanhas eleitorais? Marnelli, o que leva o eleitor, digamos assim, a mudar ou consolidar seu voto? Por exemplo, as últimas eleições tivemos em São Paulo. De repente, Gilberto Cassaba vinha atrás, Geraldo Alckmin na frente, de repente houve uma virada. Esse processo passa pela comunicação do marketing? Passa, foi um processo exclusivamente de marketing. O marketing detectou quais as oportunidades que o Cassaba tinha para se colocar como candidato e usou isso na sua plenitude. Foi isso que aconteceu em São Paulo. E isso acontece em muitas campanhas? Muitas, muitas. Campanhas eleitorais, elas são feitas pelo ambiente eleitoral e não para quem está na frente, quem está atrás. Campanha eleitoral já foi virada com meses de cedência, com dias, até com horas, se vira uma campanha eleitoral. Qualquer fato pode mudar a intenção do voto do eleitor. Então, você tem que tomar alguns cuidados, principalmente no que nós chamamos das três leis que regem a campanha eleitoral, que é a lei da indiferença, que é uma parcela grande da população que é indiferente ao que se faz em campanha eleitoral. A outra parcela da procrastinação, que procrastina o seu voto até o último minuto. E a parcela maior, que é da efemeridade, que não dá valor nenhum ao voto, principalmente ao voto dos proporcionais, vereador e deputado, porque não sabem para que serve isso. Ok. Independente do que vai acontecer nesse ano, nós seremos aí a candidata Dilma, do PT, que nunca disputou uma eleição. Nós percebemos em 2009, no começo do ano, que algumas mudanças foram feitas em relação ao discurso dela, à aparência. Como é que funciona isso? Olha, é feita a pesquisa qualiquante, é visto que a população precisa, necessita e anseia de um futuro candidato ou de um futuro mandatário do país, do estado ou da cidade. E a partir disso, então, você vai colocando o seu candidato junto com as demandas que vêm da população. E é isso que aconteceu com a Dilma. O Lula, muito bem orquestrado e muito bem comandado, soube como fazer um bom marketing, o marketing da Dilma, que era um zero à esquerda, e que vem crescendo, vem sendo construída a sua imagem durante dois anos. E é isso, isso é muito bom no marketing. Marketing e comunicação precisa de tempo para acontecer. Nada acontece da noite para o dia. O marketing não são jogadas mirabolantes que dão certo. Não é isso o marketing. O marketing é um processo técnico que acompanha e estuda o movimento do eleitorado. Você tem 36 anos de experiência, está no mercado, é um profissional conceituado no mercado. Mas agora a gente viu falar mais do marketing nas eleições do Lula, que foi aquele boom do marketing. Como é que era fazer marketing antes disso? Como é que foi esse momento? O que mudou do marketing do começo da sua profissão até agora? Olha, nós tínhamos, por exemplo, a televisão, quando eu comecei em 74, nós não tínhamos nenhum efeito especial. Era tudo feito no MUC. As pesquisas eram feitas na mão. A tabulação era feita na mão, não tinha computador. Você tabulava a pesquisa na mão. Então, você imagina o que era, na nossa época, fazer uma pesquisa de nível nacional. Você tinha que fazer toda a captura de informações no campo e depois transformar isso em tabulação manual para depois fazer os cruzamentos e as conclusões. Então, demorava-se muito. Hoje, com o advento das novas tecnologias, nós temos um avanço muito mais rápido e menos tempo para apurar todas essas coisas. Um elemento importante agora nas campanhas é a internet. O que é a internet? Qual é a novidade que a internet traz para as próximas eleições? Bom, nas últimas eleições, a internet foi proibida na sua plenitude de uso. Hoje, com a 12.034, que é a nova lei eleitoral, se permite o uso pleno da internet menos o uso pago. Muito bem, isso quer dizer o quê? Que pela primeira vez no Brasil vai se ter o uso pleno da internet em campanhas eleitorais. Não existe nenhum construtor político, nenhum homem de marketing ou propaganda ou de comunicação que conheça a ferramenta, a internet nas campanhas eleitorais, porque ela nunca foi usada no Brasil. Então, esse ano nós vamos ter algumas pessoas com expertise internacional que vão vir ao Brasil, vão nos ensinar as ferramentas e nós vamos usá-las como um grande laboratório. Nós vamos ter que testar essas ferramentas para ver o que funciona e não funciona no Brasil, na internet. Quem acompanha essa trajetória ou gosta de marketing e fala que quer ser um profissional da área, que conselho você dá? Olha, eu fiz cinco graduações, fiz quatro latocensos, fiz um MBA e um instituto-senso para poder ter alguma, alguma propriedade no que estou dizendo. Então, quem quiser realmente se aprofundar e ser um bom marketólogo e não um marqueteiro, marreteiro, ele deve se especializar em todas as vertentes de ciências e técnicas que interferem numa campanha eleitoral. Sociologia, psicologia, ciência política, marketing, propaganda, comunicação, enfim, tudo que interfere numa campanha eleitoral tem que ser estudado e aplicado. Invista em você. Você quer ser um bom profissional? Gaste dinheiro com você. Eu comecei em 74, frequentei vários congressos internacionais com dinheiro do meu bolso, fiz cursos lá fora com dinheiro do meu bolso, sacrifiquei várias coisas para poder estar onde estou hoje. Não é da noite para o dia que você vai se tornar um profissional, um marketólogo qualificado. Para o leigo, Maia Nery, que não conhece bem a área e faz uma relação do marketólogo com o marqueteiro, eu gostaria que você explicasse a diferença desses profissionais. O marqueteiro é aquele que enxerga a campanha eleitoral como uma oportunidade de ganhar dinheiro. Então ele é um jornalista ou ele é simplesmente um homem de propaganda e publicidade e ele vai se arvorar em marketólogo, em alguém que entende de marketing político eleitoral. E acaba tendo uma campanha com apenas uma vertente de tudo o que acontece na campanha. Ou ele vai fazer com uma vertente muito pesada em propaganda, ou muito pesada em comunicação, ou muito pesada em ciência política, ou muito pesada em sociologia, mas não no conjunto. Quando você conhece o conjunto, você faz a campanha na sua plenitude, usando todas as ferramentas e todas as interferências da campanha no momento certo. Agora, Maia Nery, para a gente fechar, para quem está aqui na região do Vale do Paraíba, é fácil o acesso aos seus livros? É só em São Paulo que encontra? Como é que faz para quem conheceu o seu trabalho, está vendo a entrevista e quer adquirir um livro seu? Olha, tanto a Livraria Cultura em São Paulo, como o meu site, você pode ter acesso a todos os livros que nós escrevemos. O seu telefone tocou e até o telefone é o jingo de campanha? Até o telefone é o jingo do janeiro 4, de 1960. Isso já era marketing? Já, com certeza. Isso já era marketing. Tá certo, Maia. Muito obrigado. Obrigado a você. Até. Ok, conversamos então com o Carlos Augusto Maia Nery. E aí